A partir de agora, estrangeiros que quiserem pedir autorização de residência no Brasil poderão utilizar o novo Migrante Web 2.0. O sistema, lançado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, vai agilizar o trâmite dos processos. Esdras saiu do Haiti em 2011 em busca de melhores condições de vida. Atualmente mora em Curitiba, onde está concluindo uma pós-graduação e trabalha como assistente de logística. Para chegar aonde chegou, recomenda que os migrantes aprendam o português e compreendam a cultura do país. São as coisas que vão ajudar muito a entender qualquer procedimento e ter paciência. Porque isso afinal, para isso que nós precisamos nos adaptar e procurar evoluir dentro da sociedade brasileira. Agora, esse público passa a contar com a ferramenta Sistema Migrante Web, integrada ao portal único do governo federal, o gov.br. Tudo para agilizar o andamento do processo de migração de estrangeiros para o Brasil. O sistema anterior exigia um certificado digital para que fosse possível fazer uso desse sistema e requerer a autorização de residência. Agora, como o sistema está integrado ao portal único do governo federal, não só, claro, prestadores de serviço que atuam nessa área, mas também os próprios migrantes diretamente poderão peticionar, acessar o sistema e peticionar ao governo brasileiro as suas autorizações de residência. Funciona assim. A partir do momento que o migrante faz o pedido de residência no Sistema Migrante Web, estando com a documentação toda correta, o governo tem até 30 dias para analisar o caso. Todos os meses, cerca de 1.500 migrantes entram com o pedido de residência no Brasil para trabalhar ou investir. Num momento como esse, certamente de final de pandemia, de recuperação da economia, é um sistema e um serviço que muito tem a contribuir com as nossas atividades produtivas no país. Entre as nacionalidades que mais pedem residência aqui no Brasil para executar serviços de assistência técnica estão chineses e norte-americanos. Já no caso de pedidos de residência para investir, a maioria vem de cidadãos dos Estados Unidos, Canadá e Europa. E aí E aí E aí E aí